Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente e vamos continuar falando aqui de cenário estadual e também nacional. Vamos então com o deputado estadual Dilmar do Bosco que disse o seguinte, ele não tem medo de uma debandada por conta da fusão dos partidos criando a União Brasil. Roda aí. É primeiro agradecer ao senador Jaime Campos, governador Júlio Campos, verão a visita de cortesia, visita de amigo que eu recebo no meu gabinete, principalmente é do nosso partido. Então eu fico muito feliz de receber essas duas lideranças políticas, como sempre tenho falado, eu tive a honra de presidir esse partido tendo dois ex-governador. E hoje recebo aqui que é para nós, para o partido, com toda certeza assumir por poucos dias a presidência da Assembleia Legislativa, orgulho do partido, até porque nós estamos aí numa fase de crescimento, de união também com o PSL e engrandecendo cada vez mais o nosso democrata aqui no estado de Mato Grosso. O que foi tratado relacionado aí à União Brasil, a nova sigla partidária? É, nós temos aí, como o senador Jaime tem dito, o Júlio também, acho que faltou um pouco mais de habilidade do nosso partido em nível nacional e principalmente das lideranças nossas, não só do Mato Grosso, mas de outros estados brasileiros. A informação vem mais fácil para nós, antes de nós sermos surpreendidos já com a decisão. Então eu acho que agora é aceitar isso aí, eu acho que engrandece o partido em nível nacional e também no estado de Mato Grosso. Vamos agora fazer o nosso trabalho aqui, tentar manter os deputados que estão no PSL, que fazem essa união junto comigo e com o Botelho aqui na Assembleia Legislativa, e agora o pensamento nosso sempre como é a prioridade. O governo, o estado, as candidaturas do deputado estadual e candidaturas do deputado federal. Isso que eu ia questionar o senhor, se eu não teme uma debandada, porque tem deputado com medo do PSL de disputar com o senhor e com o Botelho, fala que vocês são reis de votos. Mas eu já dei uma entrevista até falando isso, a primeira eleição minha, eu concorri com 11 deputados estaduais que estavam no mandato e eu participei da eleição. Eu acho que a pessoa que quer participar do processo político, é muito melhor se estar na seleção brasileira do que estar jogando na seleção do Peru, por exemplo. Então nós temos que estar num time bom, eu sempre pensei na política dessa maneira. Kleber Lima, fica à vontade para as suas considerações, não tem medo de debandada. Olha, não tem medo, mas ela vai ter, vai ter. Inclusive agora, vamos falar daqui a pouco, até se a técnica estiver aí, porque assim, o DEM e o PSL se uniram, fundiram para criar o União Brasil, o novo partido. Eles só não falam ainda em nome do União Brasil porque ainda não foi registrado na justiça eleitoral. Se a técnica puder mostrar aí uma imagem que a gente tem do deputado Eliseu, Verônica, eu quero ilustrar o que eu vou dizer com base nessa imagem, né? Que é o seguinte, o Eliseu está aí. Se o deputado Eliseu já foi convidado, já aceitou, já está anunciando que ele vai para o PL junto com o presidente Jair Bolsonaro. O mesmo deve acontecer com o Gilberto Catani, com o delegado Claudinei e também com o Ulisses Moraes, porque o Ulisses já era o mais desconfortável com essa fusão, porque ele é oposição quanto mais ao governador Mauro Mendes desde o primeiro dia de mandato, basicamente. Então agora, com essa possibilidade aí dele continuar sendo bolsonarista sem ter que se aliar ao Mauro Mendes, para ele é o paraíso, né? Então assim, já foi dos quatro, dos cinco deputados estaduais, Eliseu, Claudinei, Catani, Dal Bosque e Botelho, ficam Dal Bosque e Botelho. E mesmo assim, essa visita que o Júlio Campos fez para o Dilma é um movimento iniciado na semana passada pelo senador Jaime Campos de criticar a falta de comando do partido aqui, em Mato Grosso. O Jaime estava lá em Brasília no dia da fusão, o Júlio que não estava, mas não adianta ficar daqui espenhando, porque é um projeto nacional. O problema é que eles agora querem assumir o comando do partido, porque o partido de fato está certo no Mato Grosso. O presidente estadual do DEM é o ex-deputado federal Fábio Garcia, que não dá as caras para nada, não aparece, né? E o presidente do DEM em Cuiabá é o secretário de Cultura do Estado, o Alberto Machado, que não deve ficar no partido aproveitando essa fusão, está mais preocupado com a secretaria e com o projeto dele de candidatura estadual. Então, de fato, um partido que tem o governador de Estado, que passa a ter, que tem senador, que tinha uma bancada desse tamanho, não pode ficar sem um presidente que não tenha representatividade ou que não tenha envolvimento com o dia a dia do partido, né? Por isso que ele está chiando, hein? O DEM, como ele mesmo disse, aqui em Mato Grosso está meio sem controle, sem comando, já há um bom tempo. É isso que o ex-senador, ex-governador Júlio Campos tem pedido. E ele também reclamou, essa parte do DEM raiz, vamos dizer assim, eles têm reclamado que toda essa negociação lá foi nacional e não passou por eles ou eles não foram ouvidos adequadamente sobre essa fusão. Também vem daí um pouco dessa grita, dessa insatisfação por parte deles. É do Júlio e do Dilmar, né? Sim. Que nem foram lá também, né? Não foram. Então, assim, o Jaime estava lá, o Fabinho estava lá, o Cidinho estava lá, o Mauro Mendes estava lá, né? Então, assim, as principais lideranças do partido estavam. Eles não quiseram. O Botelho estava lá. O Botelho foi. O Botelho foi, está nas fotos, né? Aí o Dilmar não foi e agora fica chorando o Leite derramado. No fundo, ele quer voltar a ser presidente do partido, mas ele também foi um presidente meia boca do DEM. Vamos falar a verdade. Presidente meia boca, que não agia, que não... Tanto assim que ele permitiu, quando o grupo do Mauro vem, a primeira coisa que fizeram foi tirar ele da presidente. Meia boca. Então, tem que arrumar outro, porque ele também já provou que não dá conta da missão. E chama a atenção essa situação no DEM, um partido desse tamanho, essa envergadura que tem no país, em Mato Grosso, com todos esses caciques, não tem um comando adequado. Não tem, exato. E não precisa ter mandato. Não estou dizendo que para ser presidente de partido precisa ter mandato. Quem está conduzindo a filiação do Jair Bolsonaro, por exemplo, é o Valdemar da Costa Neto, que não tem mandato. Você pega os partidos mais ideológicos, os presidentes também não têm mandato. Em geral, não tem o PT, o MDB, o PDT. O PDT é o Lupe, que não tem mandato, foi ministro e tal. Então, enfim, né? Então, isso é uma... E fala nisso, Verônica. Não, eu sou a Luciana e eu queria te perguntar do PL de Bolsonaro. Eu queria ver se eu estava atento. Cleber Lima, aqui com a Verônica na cabeça. E aí, eu queria saber do PL, Cleber Lima. E o presidente aí, Bolsonaro? Eu queria ver se ela estava atenta, mas eu fui traído aqui. Na verdade, eu estava com pensamento em você, Verônica. Porque a gente precisa falar aqui do PL, né? E nós teremos amanhã aqui, inclusive. Não sei se você já falou com a Verônica aí. Ei, chefa, nós confirmamos aqui a participação amanhã aqui no programa do senador Wellington Fagundes para falar dessa novidade aí, que é a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, no próximo dia 22. Dois, dois. Que, aliás, é o número do partido, né? Dois patinhos na lagoa. E também do ano que vem é 22. E o ano que vem é 22. Então, aí, uma data cabalística, né? Para a filiação do presidente Jair Bolsonaro, que ficou dois anos sem partido. Sim, nós citamos essa questão dos deputados do PSL, que são bem alinhados com o presidente, são bastante bolsonaristas. Agora, eu acho que o importante para eles vai ser, caso eles decidam migrar para o PL, abandonar um pouco o discurso contra o centrão e contra a velha política, porque o PL é um dos sustentáculos do Congresso Nacional e do centrão, aquele centrão mais fisiológico, né? Então, eu creio que, eu também estou curioso para saber como vai ser o discurso desses deputados mais ideológicos. Nelson Barbuda, eu gostaria de saber qual vai ser o posicionamento dele, se ele vai acompanhar o presidente e de que forma vamos posicionar sobre isso daqui para frente. O Donald Barbuda, vai ser assim, do Barbuda. Bom, olha só, eu tenho uma pergunta ainda para o Daniel, mas para você, Cleber Rima. Vou começar por você. Olha só, você queria trazer para a gente o nome correto da CPI do Covidão, que pode ser aprovada hoje ainda, lá na Câmara de Vereadores, a sessão vai começar às 9 horas da manhã. Eu já vou evoluir, vou arriscar, ter que correr o risco, mas será. Eu já vou ser mais impositivo, incisivo, afirmativo, assertivo. Está na tela aí também, se puder mostrar, Verônica, está vendo por que eu estava com você na cabeça? O nome correto da CPI, que consta no requerimento, vou pegar aqui no meu celular, que facilita para eu ler também. Dá para ler, é o que está em negrito. Esse é o requerimento do vereador Pacola, lá em cima dá para ler OICRIM, que seria Organização Criminosa na Saúde, mas na prática é aquilo ali, instalação de comissão parlamentar de inquérito, CPI, que tem por objeto, dois pontos, investigar e apurar, no prazo de 120 dias, a existência de uma organização criminosa que supostamente desviou vultosos recursos da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, conforme graves denúncias da imprensa e as inúmeras operações, é o que consta ali na parte que não dá para ler. E Daniel, obrigada, viu, Cláudio Lima. Bom, amanhã a gente vai trazer, então, todos os acontecimentos lá na Câmara de Vereadores. Mas, Daniel, conta para a gente, no início do programa, nós falamos aqui dessa aproximação do governo de Mato Grosso com a Prefeitura de Cuiabá e o governador disse o seguinte, um bilhão de investimentos apenas para a capital. Quais são esses investimentos, Daniel? Vamos lá, é bom a gente lembrar da entrevista que o Estopa deu para nós aqui, na semana passada, e ele disse que ele tem autonomia para conversar com quem ele quiser, ele não precisa pedir bênção para o prefeito Emanuel para conversar com o vice-governador ou com o governador Mauro Mendes. Aliás, eles têm uma boa relação e o governador deixou isso claro ontem, que existe essa interlocução boa, o Estopa já foi secretário municipal da Prefeitura na gestão de Mauro Mendes, então eles têm esse bom trânsito, esse bom relacionamento. Ontem o governador citou, então, esse um bilhão de investimentos, são eles, não são investimentos novos, ele só resumiu, seriam as obras do Rodoanel, a construção do Hospital Central do Estado, do Hospital Júlio Miller, que é um projeto federal, mas tem contrapartida do governo. Ele também colocou nesse pacote as obras do BRT, de adequação do BRT, a retomada das obras do Córrego do Barbado, aquela na região de influência ali, e mais de uns 30 milhões para o Distrito Industrial. Então, não calco, na cabeça do governador, todos esses investimentos que existem na capital somariam cerca de um bilhão de reais. Então, não é investimento novo. Não, não é novo. Ele só fez um resumo do pacotão que existe ali e deixou claro que é muito mais fácil lidar com o Estopa do que com o Emanuel. Lembra, Kleber, quando o governador veio aqui, considerou uma entrevista, ele disse que tinha alguns problemas em relação a licenças por parte da Prefeitura, que algumas obras não avançaram mais por culpa da Prefeitura e não por culpa do governo de Mato Grosso. Não era boicote, não é o que ele queria dizer. Eu até acho que não também, até porque o governador mora em Cuiabá, foi prefeito de Cuiabá, não faria sentido ele boicotar a cidade. Agora, é evidente que a falta de diálogo, que a falta de uma relação minimamente civilizada entre o governador e o prefeito traz prejuízo para Cuiabá. Eu só estou lembrando aqui de um detalhezinho. O consórcio do VLT começou a retirar os cabos lá da Avenida da Feb ontem. Ou seja, devagarinho as coisas vão se desfazendo. Olha, gente, o tempo está acabando aqui, eu vou ler algumas mensagens, porque tem uma bronca aqui para o Kleber, e essa aqui eu não vou deixar de mostrar. Vamos lá, então. Kleber, está maturando ao vivo, esquece o nome dessa veldade aí do seu lado. Vamos lá, a próxima mensagem de verdade, então, gente. Sou Vanderleia, o povo vem sofrendo há anos, a chance agora, Moro 2022. Gente, olha, acabou, tá? O tempo acabou, não dá mais para ler mensagens aqui, viu? Nem a minha foto correndo no parque, não dá? Olha, tem o quê? Então, rapidinho, vai, cadê a foto? Aí tem foto? Tem a foto aí, dá para mostrar, velho? O que é isso, Kleber Lima? O meu xará, o Kleber, mostrou lá, eu sábado passado correndo 7 quilômetros só no Parque das Águas, debaixo da chuva. Está saradão? Não é, não, sou eu mesmo, está escurinho ali, mas sou eu. Está saradão ou está molhadão aí na chuva? Molho as duas coisas. E anima aí, ó, ó, ó lá, ó lá. Ah, contratou alguém só para poder fazer esse vídeo. Kleber Sebalho, grato aí, Kleber, xará pela audiência. Gente, fiquem com Deus, pode andar lá no parque, correr, que você vai encontrar Kleber Lima lá, molhadão e saradão, tá bom? Um abraço, até amanhã. Thank you, Daniel. Chamamos o Daniel e a Luciana, e a Verônica, que está correndo, pai. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho